Ser pai pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sempre disse, eu sempre tive muita vontade e graças a Deus foi tudo o que eu sempre sonhei e muito mais. E ser pai novamente é a realização de mais um sonho. Ter outro bebê é mais um sonho realizado, é mais uma bênção em nossas vidas. É a concretização do quando eu crescer eu quero ter uma família enorme. Se eu pudesse falar, mandar um recado pra Tatiana do passado, eu diria pra ela, olha, está acontecendo, a sua família é real e Deus é maravilhoso. Nós estamos muito felizes e realizados porque a gente sempre sonhou em ter uma família grande, uma família movimentada, agitada, com muita criança correndo. E graças a Deus nós estamos sendo nosso segundo filho ou filha e por isso só temos a agradecer. Desde o nosso primeiro encontro, eu e o Antônio sempre falávamos, eu tenho uma grande família com vários filhos. E dentre tantas coisas em comum, com certeza essa vontade prevaleceu pra que nos uníssemos e realmente conseguíssemos realizar esse sonho. Esse bebê foi muito desejado, muito planejado e já é muito amado. Nós sonhamos em ver novamente aquelas duas linhas no teste de gravidez e mais uma vez a nossa vontade conseguiu com a vontade de Deus. E aqui estamos realizando mais esse sonho. E aí, meninas, finalmente revelando. E meu filho, embora a gente ainda não te conheça, a gente já te sente todos os dias, todas as noites. A gente já te ama muito. Seja muito bem-vindo a nossa família. A gente te ama demais. A gente está ansiosa pra te conhecer. É óbvio que pra gente, que é pai, que é mãe, não importa muito se é menino ou se é menina, deixa que tenha saúde. Mas a gente fica muito feliz em ter agora o nosso casalzinho, nosso casal de filhos. É algo que a gente sempre sonhou, idealizou, participar dessas duas experiências, né? Tentei as duas experiências com menino e com menina. E queria dizer pra você, meu filho, que você já é muito amado e esperado por nós todos. E eu já estou muito ansioso. Olha, amorzinho, o barquinho. Olha a canoa. Quero dizer que eu estou muito ansioso, né? Pra que a gente possa jogar a bola juntos, assistir aos jogos de futebol juntos e sermos melhores amigos. Você tem uma irmãzinha que é muito legal, né? Muito especial. Ela beija a barriga de mamãe todos os dias, diz que ama esse irmãozinho dela. Vocês vão se divertir muito. Nós chamamos muito, seja muito bem-vindo. Estamos ansiosos e esperando por você. Um beijo da mamãe, do papai e da bebê da vida.